A paz do Senhor a todos, informamos aos irmãos que a partir de hoje contaremos também com a apresentação de mensagens proferidas por irmãos obreiros diáconos. Neste programa, um minuto de reflexão. Presados e amados irmãos, a você internauta que nos acompanhe. É muito importante o apostólico viver uma vida digna, honrada e glorificada para com nosso Deus. Para que sejamos sempre humildes na face desta terra. Nunca devemos negar a nossa fé, porque a Santa Vó Rosa está presente na vida daqueles que realmente busquem a sua santidade e obediência. Sendo sincero, para diante dela, ter sempre a proteção celestial. Por isso que nós, como povo apostólico, e você internauta que queira interagir conosco, venha para esta igreja, acredite, confie no poder de Jesus, no poder da Santa Vó Rosa, do nosso Santo Irmão Aldo e de toda a corte celestial, para que nós possamos ser felizes nesta terra e no dia do juízo final, podemos alcançar o grande reino celestial. Tchau!